Mas é muito mais que o calor de uma fogueira Que os vianavais que abalam as cordilheiras Pois entre nós o amor não é de brincadeira, viu? É ter a mão frutado o pé num fundo de quintal Não é a emoção das nuvens de algodão Que vem e logo vão É muito mais que os carnavais Não acaba quarta-feira Que os nossos raios se perderam na poeira Pois entre nós o amor não é de brincadeira, viu? É a canção de amor e fé de um mundo sem igual Aquela emoção inteira Pois é Assim é o nosso amor Tua cuiris a oitava cor Um presente ao céu Sobra a soma do mel acalanto Que faz o milho em paz Pedra preciosa em si que nos achou E ficou magica com o nosso amor O divino troféu Para o menestrel Que é cantar o amor Que é mais É muito mais que o calor de uma fogueira E os carnavais que abalam as cordilheiras Pois entre nós o amor não é de brincadeira, viu? É ter a mão fruta do pé no fundo de brincadeira, não é a emoção das nuvens de algodão Que vem e logo vão é muito mais Que os carnavais não acabam a quarta-feira Que os nossos raios se perderam na poeira Pois entre nós o amor não é de brincadeira, viu? É a canção de amor e fé É a canção de amor e fé De um mundo sem igual Aquela emoção inteira Pois é Assim é o nosso amor O arco-íris a oitava cor Um presente ao céu Sobra a sombra do merro acanto E faz dormir em paz Pedra preciosa em si que nos achou E ficou mágica com o nosso amor O divino troféu Para o menestrel Que é cantar o amor que é mal Nos carros da vila Sobra, sombra e sombra